Muito bem, seja bem-vindo à minha palestra Como decifrar o DNA de uma música eletrônica de sucesso e se tornar uma verdadeira fábrica de tracks. Aqui é Eduardo Juliato, eu sou fundador da PME Experts e eu gostaria de te fazer uma simples pergunta. Você quer fazer parte do grupo de produtores empacados em um loop infinito ou você quer fazer parte do grupo de produtores que estão produzindo músicas memoráveis? Se você não reconhece o termo loop infinito, deixa eu te explicar esse conceito rapidamente. Loop infinito é praticamente uma doença que atinge muitos produtores de música eletrônica. Eu gosto de chamar essa doença de lupite crônica. Funciona mais ou menos assim. Você começa uma track nova com a convicção que este vai ser, que esta vai ser o próximo hit do verão. E aí você constrói o seu primeiro loop. E depois que você começou a construir aquele loop, você começa a preencher aquele loop com coisas aleatórias. Vai encontrando uma coisa e vai jogando. Vai encontrando uma outra coisa e vai jogando. E chega um momento em que você trava. Você não sabe mais. Você olha, aquele loop está com 50 canais já e você não sabe mais o que fazer com ele. E aí você faz o que? Ah, deixa eu dar uma olhadinha no YouTube para ver se eu acho um tutorial que me ajude. E aí você olha vídeo, outro vídeo, outro vídeo, procura um fórum. Perde totalmente o sentido da coisa que você estava buscando. Perde a direção completamente. E aí você faz o que? Dá um play no loop. Você não sabe mais para onde levar aquele loop, para onde construir aquele loop. E você dá outro play no loop. E play no loop. E play no loop. E aí o que acontece? Você fica com o que eu chamo de lupite crônica. Você fica ouvindo o seu mesmo loop centenas e centenas de vezes. E a sua cabeça não consegue pensar mais para onde evoluir aquele loop. Você fica ouvindo, 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 ouvindo. E às vezes você até pensa, nossa, esse loop está bem legal. Esse loop está irado. Mas você fica ouvindo, 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 ouvindo. E depois de ouvir aquele loop por milhares de vezes, você não consegue ter ideia nenhuma de como evoluir aquilo. Você queria construir uma música irada, mas você trava completamente. E mais uma vez, você começa outra música. E depois de todo esse processo, ocorre uma coisa chamada fase da dúvida. Você é encaminhado para a fase da dúvida. E por que eu chamo isso de fase da dúvida? Você começa simplesmente a duvidar de tudo. Simplesmente você não acredita que você é capaz de criar uma música que roube a atenção das pessoas. Você começa a achar que para produzir músicas memoráveis é necessário conhecer os segredos que não querem compartilhar com você. Você começa a achar que é necessário ter um estúdio super equipado. Você começa a achar que precisa assistir mais um tutorial, baixar mais um VST, conseguir mais um banco de samples. Você começa a pensar que produzir música eletrônica não é para você. Esse é o pior pensamento que você pode ter. Tudo isso por quê? Porque você está com lupite crônica. E por que isso acontece? Se você acha que é porque não tem o computador ideal, você não tem monitores, você não tem um super estúdio, você não tem um software, você não tem o VSTX. Se você acha isso, eu te garanto que o problema não é a falta de recursos. Se você não está terminando as suas músicas hoje, se você não está produzindo músicas legais, músicas memoráveis, eu te garanto que o seu principal problema não é a falta de recursos. Esse é um grande mito que muitos produtores acreditam. E a prova real disso é o meu aluno do projeto Cova, o Bruno. Olha o nível da festa que o Bruno está tocando. Cheia de gente vibrando com as músicas dele. E recentemente, o Bruno ganhou um campeonato de remix para o Infected Mushroom, um dos maiores nomes do Psytrance mundial, que está tocando em todos os festivais, inclusive o Universo Paralelo, a versão criada pelo Cova. Então ele fez um remix para o Infected Mushroom, e os caras curtiram tanto a versão dele que estão tocando no set deles. Estão disseminando a música do Bruno em vários lugares por aí. Se liga só no Infected Mushroom, tocando a música deles no Universo Paralelo. Agora, por que eu estou te mostrando isso? Se a gente estava falando sobre recursos para produzir música eletrônica. Se liga só, essa foi a caixinha que o Bruno produziu este fantástico remix para o Infected Mushroom. uma caixinha da JBL. Eu espero que seja a original, mas é uma caixinha. Não são monitores, não é um estúdio, não é nada disso. Ele simplesmente utilizou o conhecimento que ele tem, a arte que está dentro dele, para produzir essa música. Os recursos não foram uma limitação para o Bruno. Está aí a prova real. Você pode até não acreditar, mas o que causa a Lupite Crônica também não é a falta de conhecimento. A internet está abarrotada de conhecimento disponível. Então, por que os produtores estão sofrendo de Lupite Crônica e não conseguem alcançar o grande sonho de produzir músicas memoráveis? O problema está no seu workflow. Saber estruturar uma música é o aspecto mais importante da produção que você precisa para mudar o seu status de produtor empacado para produtor imparável. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Você quer fazer parte do grupo dos produtores que está sofrendo de Lupite Crônica ou você quer fazer parte do grupo que está produzindo músicas memoráveis e conquistando o mercado brasileiro? Eu já te expliquei sobre a Lupite Crônica e a sua causa. Agora, eu quero te explicar sobre o outro lado da moeda. O grupo de produtores que estão produzindo músicas de maneira imparável e encantando o público, artistas e organizadores de eventos, assim como o Bruno Cova tem feito com o seu projeto. Esses produtores estão aproveitando muito bem o momento de ouro que está acontecendo no Brasil. Se você ainda não está convencido que estamos vivendo um momento de ouro, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Em 2014, 382 milhões de reais foram pagos em cachês para DJs e produtores só no Brasil. A partir de 2015, com uma forte crise instalada, esse mercado deu uma leve retraída, mas isso foi ótimo para nós. Com a alta do dólar, o mercado passou a valorizar os artistas brasileiros como nunca antes tinha ocorrido. E esse mercado tem movimentado bilhões de reais no Brasil. Existe um grupo de DJs e produtores que entendeu esse momento e está nadando de braçada nesse mercado. Eu não estou falando de Alok, Vintage Culture e esses mega artistas não. De acordo com o Censo DJ, publicado pela Stereo Minds, este seleto grupo de artistas ganha cachês a partir de 5 mil reais e chega a tocar 17 vezes por mês. Isso representa um faturamento anual de mais de 1 milhão de reais. Talvez você pense que isso está muito distante, mas eu te garanto que a maioria desses artistas começou como você, com apenas um computador e um sonho na cabeça. Mas infelizmente, o cenário brasileiro é que a grande maioria dos produtores continua empacada, tocando o mesmo loop para as paredes do quarto. E qual é então a diferença entre os grandes artistas brasileiros e os produtores empacados que estão sofrendo aí de loop de crônica? Bom, a maioria desses artistas desenvolveu um workflow imparável, ou seja, aprenderam a terminar todas as suas músicas. E o fato é, muitas das músicas desses caras não ficam boas, mas algumas delas se tornam verdadeiros hits. Se você quer construir músicas memoráveis, ou seja, hits, você precisa de uma única habilidade, produzir músicas completas. Muitas músicas completas. Lembre-se daquele mito que você precisa aprender absolutamente tudo sobre produção de música eletrônica antes de criar a sua primeira música. Se você também acredita nisso, pare agora. Só um exemplo. O Victor Ruiz, um dos maiores artistas de técnico do Brasil, foi descobrir para que servia um compressor depois que ele já era um artista consagrado. Ou seja, ele não sabia tudo sobre produção antes de se tornar um puta artista. As coisas vão sendo aprendidas ao longo do caminho. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é terminar as suas músicas. E aqui é que o conhecimento do arranjo se torna extremamente valioso. Se você quer fazer parte do grupo que está produzindo hits e se tornando verdadeira celebridade, você precisa aprender a arranjar a sua música com maestria. Eduardo, mas eu estou começando agora. Então, comece do jeito certo. Se você está começando agora na produção, uma das primeiras coisas que você precisa entender é sobre a estrutura da música eletrônica. Você já está produzindo há algum tempo, mas não está tendo resultado ainda? Então, comece a fazer escolhas melhores. Mais uma vez, o Brasil tem centenas de clubes, festas e mega eventos implorando por novos artistas. Existem cerca de 20 milhões de pessoas em nosso país frequentando eventos de música eletrônica. É o tamanho da população da Austrália consumindo música eletrônica e movimentando bilhões por ano aqui. E aí, eu te pergunto, hoje, qual é a sua participação nesse mercado? Se você quer defender a sua fatia nesse mercado gigante e se consolidar como artista, este é o melhor momento da sua vida. Mas, para isso, você precisa primeiro, terminar as suas músicas. Segundo, aumentar a qualidade música após músicas. E terceiro, decifrar o DNA de uma música de sucesso. E a boa notícia é que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você quer terminar as suas músicas, não adianta se entupir de informações sobre masterização, mixagem, síntese sonora, compressores, etc. É claro que esses conhecimentos são importantes, mas a primeira coisa que você precisa dominar é o arranjo. E para começar a entender sobre arranjo, é necessário conhecer o conceito arquitetura ou forma musical. Se olharmos por uma visão macroscópica, a música é dividida em temas, que nada mais são do que blocos estruturais. É como se fossem os membros de um corpo humano. A gente pode dizer que a estrutura da música eletrônica é parcialmente derivada da estrutura de uma música pop, uma música normal, não eletrônica. E eu coloquei aqui uma das estruturas mais básicas. Existem várias, mas uma das mais básicas que a gente pode observar em uma música pop é a seguinte. A música tem uma introdução, um verso, depois tem um refrão, depois tem outro verso, depois uma ponte e outro refrão. Essa aqui é a estrutura mais elementar de uma música. É claro que tem outras possíveis sessões, como, por exemplo, o pré-refrão, ou a música pode ter três, quatro refrões diferentes, pode ter mais pontes, mas essa aqui é a estrutura básica, que a gente chama de pop form, que é a forma, a estrutura da música. Já numa música eletrônica, que a gente chama de EDM form, na maioria das vezes a gente vai ter algo muito parecido com isso aqui. Uma introdução, um breakzinho com uma build-up, e depois a gente tem o drop, que nada mais é do que o verso. E depois que esse drop, que esse verso se desenvolve um pouco, a gente vai ter um breakzão, uma parada, com uma build-up maior, que vai construindo uma tensão, que vai levar ao próximo drop, ou verso. E depois desse drop, a gente tem a desconstrução da música, que é a outro, que é quando a música vai sendo desconstruída, vai ficando somente alguns elementos, parecido com a intro, e ela vai sendo desconstruída até o final. Essa outro é extremamente importante quando você pensa nos DJs que vão tocar a sua música. é na outro que um DJ vai colocar a introdução da outra música e somar as duas, colocar uma, que a gente gosta de falar, uma na bunda da outra para mixar certinho. Senão, fica difícil para ele mixar se a sua música termina do nada, por exemplo, ou começa muito carregada, fica difícil de mixar. Então, essa aqui é uma estrutura muito básica, muito elementar também da música eletrônica. É claro que você pode construir coisas mais complexas, mas é interessante a gente observar do ponto de vista mais básico aqui e a partir de então a gente vai adquirindo níveis de complexidade na construção. Mas lembre-se sempre, complexo não é sinônimo de bom, muito pelo contrário. O simples é o último grau de sofisticação. Então, quanto mais simples você deixar a sua música, a estrutura da sua música, pode ter certeza que deixar ela mais simples é mais difícil do que deixar ela mais complexa. Fazer com que o simples seja bom é mais difícil. Então, nesse início, se você está no início da produção, eu sugiro que comece pelo simples com essa estrutura aqui e depois, quando você estiver mais experiente, a gente vai colocando um pouquinho mais de complexidade nas estruturas. Em termos de construção, cada uma dessas sessões vai conter elementos específicos e, além disso, um nível específico de tensão. A tensão na nossa música não pode ser algo linear. Caso contrário, o espectador perde a atenção. Ele se dispersa, a música fica monótona e chata. Assim como um filme, a estrutura de tensão de uma música é muito parecida com a estrutura de tensão de um filme, de um capítulo de série, de uma novela. Então, a gente tem nesse gráfico representado abaixo, em laranja, os níveis de tensão em cada uma das sessões. Temos a introdução em que os elementos são apresentados, tal como uma trama, uma novela, um filme, uma série. Nos primeiros minutos, a gente tem a apresentação dos elementos que compõem aquela trama. A gente é apresentado aos personagens principais, ao cenário, ao contexto. Nada acontece de muito interessante nesse momento. A gente simplesmente é apresentado. As pessoas estão vivendo as vidas normais delas, está tudo bem, até que algo acontece e vai aumentando essa tensão, aumentando, 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 até chegar ao conflito final, que seria, nesse caso aqui, o drop cor-de-rosa e a resolução desse conflito e as pessoas voltam para a vida normal dela no final do filme, que é a outro. Então, a gente tem um nível de tensão crescente na introdução, depois, essa tensão, ela cai no primeiro breakzinho, entre a intro e o primeiro drop. Não é necessário ter esse break, às vezes, não tem. Às vezes, você pula direto da intro para o drop e não tem problema. Mas quando tem esse break, então a gente tem uma pequena queda de tensão e na build-up a gente vai subir essa tensão para entregar o nosso drop, o nosso verso, que é quando vai entrar o kick, o baixo, todo mundo junto, fazendo a galera dançar. E aí, durante esse verso, a tensão dá uma aumentada para que no próximo break ela caia lá embaixo de novo e aí a gente vai construindo tensão, 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 até chegar no próximo drop, que é o clímax da nossa história. Aqui é o ponto mais excitante da nossa música, com maior carga de elementos, maior carga de tensão. E depois desse momento, depois desse verso, a gente começa a caminhar para outro, onde os elementos vão sendo retirados, vão sendo desconstruídos, até que a nossa música então chegue num nível de energia muito baixo, que é o finalzinho dela. Eu disse que essa estrutura de tensão se parece muito com a estrutura dos filmes, novelas e séries e essa estrutura ela é muito conhecida por produtores, roteiristas e tudo mais. Essa estrutura ela é chamada de arco dramático. Então isso aqui é a estrutura basicamente de um filme. A gente tem no começo do filme a exposição, ou seja, a gente vai conhecer os personagens e aí a gente tem a Rise in Action, que é o aumento da tensão. Então imagine lá o filminho da Marvel. Os personagens são apresentados no início do filme, todos estão vivendo a vidinha normal deles, felizes, trabalhando, indo para casa. e aí aparece alguma coisa. Surge algum vilão, começa uma tensão. E aí esse vilão vai fazendo coisa durante o filme inteiro, vai batendo em todo mundo, vai matando todo mundo e o herói não consegue combatê-lo e a coisa vai se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando. O herói apanha para caramba, bate um pouco, apanha, quase morre, tem a crise e depois eles vão para o confronto final, que é o clímax. Depois do confronto final, é a resolução. Alguém vai matar e alguém vai morrer e a história vai se resolver. E aí a gente tem a Falling Action, que é a descida do nível de tensão. Até, porque nesse momento é a resolução do problema, é o final do filme. Então, o vilão foi morto, todo mundo volta para a vidinha normal de novo, trabalhando, indo para casa e almoçando com a família. A gente pode transferir isso para a música da mesma forma. A gente tem a introdução, o verso, aqui eles chamam de coros, que é o refrão. Existem músicas eletrônicas que possuem um refrão, as mais comerciais. E aí a gente tem o drop final, que é aquele drop mais pesado depois do último break e build up. E aí, depois a gente tem a outro no final. Isso aqui é uma estrutura de uma música pop, não é uma música eletrônica, mas só para a gente ter a representação gráfica. O melhor jeito, o melhor método para a gente aprender sobre arranjo é através da escuta ativa, active listening. Como é que vai funcionar? A gente vai baixar uma música, duas, três, dez, se for cinquenta, melhor ainda. Se você tiver capacidade e motivação para fazer isso com trinta, quarenta, cinquenta músicas, eu tenho certeza que você vai se tornar um arranjador experiente de música eletrônica. Construir música eletrônica não vai ser mais um problema para você. O que você vai fazer? A gente vai pegar uma música, você vai abrir ela na sua DAW, no seu software, e aí a gente vai dividir as sessões dessa música. Intro, break, build up, verso, break, verso, outro, quantas sessões ela tiver. Em cada uma das sessões você vai fazer anotações, pode ser um pedaço de papel, e aí você vai colocar intro, o que tem na intro desse cara? Tem o kick, tem o clap, tem o hi-hat, aí depois tem o primeiro breakzinho, entrou uma melodia, entrou um harp, e entrou um pad junto, e aí o primeiro drop, entrou todo mundo, kick, baixo, caixa, prato, e algum synth. A melodia foi sendo construída ao longo desse verso, depois entrou o break, como foi que ele tirou a tensão da música no break? Ele retirou o kick, o baixo, ou simplesmente tirou só o baixo, ou tirou só o kick, deixou a harmonia, alguns elementos, quais foram os elementos que ficaram durante o break? E na build-up, como foi que o artista fez para construir tensão? Foi com um snare roll, aquele snare que vai, aquela caixa que vai aumentando a velocidade, que é bem clichê, por sinal, ou ele utilizou um pitch riser, aqueles uplifters, que vai aumentando o pitch, ele usou um white noise, como foi que ele construiu a tensão? E no drop final, no drop de maior tensão, quais foram os elementos que ele utilizou? Então você vai anotar tudo isso, acredite, não negligencie esse exercício, isso é extremamente importante, e isso vai fazer com que você tenha insights absurdos de produção, basicamente você vai absorver por osmose, grandes técnicas de produção, de produtores consagrados, de produtores experientes, e você vai estar bebendo diretamente da fonte, quanto mais você estuda sobre produção, mais você será capaz de entender como as coisas são feitas pelos artistas que você tem como referência. E para não ficar só na teoria, a gente vai analisar uma track aqui agora, então vamos lá analisar essa track aqui, dá para ver que isso aqui é a intro, aqui a gente tem a breakzinho com a build up, talvez aqui o dropzinho, vamos lá. Começou só com o violãozinho e o kick, aqui entrou um outro, completando essa melodia e já entrou um pratinho também. Ou seja, aumento de tensão, aumento de elementos. alguns acordes também, bem acústicos. a gente teve um uplifter aqui, então você vê que vai aumentando os elementos, começou só um violãozinho e o kick, aqui entrou outro violãozinho e os pratos, e aqui entrou um outro violão fazendo alguns acordes também, e aqui um uplifterzinho que levou ao break, que é essa próxima sessão. então a intro está aqui vermelhinha. Então a intro está aqui vermelhinha. e um pad. E um pad. Música Olha, os pads entrando, aumentando a tensão. Aqui estava só o violãozinho e a voz, e aqui está entrando agora uma harmonia. Olha o uplifter. Música Deu uma enganada aqui, parecia que ia entrar o drop, ele criou uma tensão, e aqui ele fez o que a gente chama de fake drop, que é um drop falso, parece que vai entrar, mas não entra. Então isso aqui vai ser a build up, aqui criou um pouquinho de tensão, mas ainda não tanta. Aqui é a build up mesmo, que ele vai construir a tensão, e o drop vai entrar aqui. Então essa parte, vou colocar verdinho. Música Snare roll, né, essa caixa. Música Então aqui a gente tem a build up, aqui a gente tem um fake drop, e aqui, de fato, o drop. Vou deixar em verde. Música Azulzinho. No drop entrou baixo, entrou caixa, entrou, entrou pratos, e pode ver que saiu a harmonia, pra ficar só o groove mesmo. Música Eita, baixo bonito que ele faz. Música Olha a tensão. Música Então aqui é um único verso, mas a gente pode até dividir. Aqui é um mini break, e aqui um outro verso com mais tensão, onde entra a melodia de novo, entra a harmonia de novo. Música 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 E aqui entrou o break. A harmonia somente e o vocal. Nível de energia foi lá embaixo. Aqui aumentou um pouco a tensão dobrando o vocal. Parece um back vocal. A harmonia vai ficando mais complexa. E aqui é a build up. Build up, aqui vai ser um fake drop com certeza. E aqui um outro verso. Colocado a mesma cor desse aqui. Que é o outro drop. Porém agora com um pouco mais de energia. Ele tem um pouco mais de tensão do que esse aqui por exemplo. Ele tem um crashzão assim. O baixo é um pouco mais agressivo também. E vai entrando a harmonia de novo. Olha o conflito final aqui. É o momento em que a galera mais vai dançar na sua música. E aqui a alto. Aqui um mini breakzinho também. E aqui é outro. A música vai sendo desconstruída. Se você fosse um DJ você ia entrar aqui agora com a próxima música. Olha como ela vai sendo desconstruída. Reverbão. Reverbão. Percebe como a estrutura é bem aquilo que a gente conversou anteriormente? Introdução. Break. Build up. Aqui tem um fake drop. Aí aqui o drop. Uma transição entre um verso e outro. Poderia considerar tudo isso aqui. Poderia considerar tudo isso aqui um verso só. Mas a gente considerou como separados. Esse aqui também tem esse mini breakzinho na metade. E aí a gente tem o break. A build up de novo. Aquele fake drop de novo. Vou colocar ele em azul também. Pra ficar igual ao outro. Aqui também vou colocar em azul. Depois a gente tem o drop principal. E a outro. Olha o nível de tensão aqui na setinha. Aumentando, aumentando, aumentando. Desce, desce, desce. Aumenta, aumenta, aumenta. Se mantém aqui nesse drop. Depois desce. No break. Nessa build up sobe bastante. E nesse drop tem um nível de energia um pouquinho maior. E depois na outro vai descendo. Arco dramático. Exatamente aquilo que a gente acabou de conversar. Então, essa é a estrutura básica de uma música eletrônica. Você vai ouvir. Vai anotar. Vai ouvir os seus artistas favoritos. Aqueles caras que você tem como referência. Pra você começar a sacar. Pegar as técnicas. As manhas. Os truques. De como os grandes artistas produzem as suas músicas. E a partir desse momento a gente aplica na nossa própria música. Pra gente ficar no mesmo nível dos caras. Uma vez que você decifrou o DNA de um hit. Você pode aplicar esse conhecimento nas suas próprias músicas. A primeira coisa então. É construir o que eu chamo de loop mestre. Este loop vai conter. A estrutura rítmica. Toda a bateria da sua música. Snare. Kick. Pratos. Bongos. Elementos percussivos. E depois a gente vai construir. A estrutura harmônica. Melodias. Acordes. Pads. Vocais. E os effects. Os uplifters. Downlifters. Os white noises. Então você tem que enxergar a sua música. Em basicamente três camadas. A estrutura rítmica. A estrutura harmônica. E os effects. As coisinhas complementares. É importante que esse loop mestre. Ele contenha já. Uma base rítmica. Bem construída. Com vários elementos. Assim como a estrutura harmônica. Já com as melodias. Os acordes. Os pads. E assim. Como os effects também. Então imagina que é o drop. Você começa a sua música pelo drop. E a partir de então. A gente vai. Transformar aquele loop. Em um arranjo. Quando você constrói o loop mestre. Bem feito. E já internalizou. A arquitetura musical. De um hit. Basta construir. Cada um dos blocos. Estruturais. Com os materiais. Que você já construiu. No loop mestre. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria. De ter. A minha ajuda pessoal. Para construir. A sua primeira música. De sucesso. Se você aceitar. Eu vou te ajudar. A construir cada elemento. Desde o primeiro kick. Até a masterização. Vamos construir. O seu loop mestre. E para isso. Você vai aprender. A criar uma bateria. Irada. Você vai dominar. Conceitos avançados. De ritmo. E groove. Para construir. Toda a estrutura. Rítmica. Da sua música. Você vai dominar. A arte. Do sound design. Para criar os timbres. Que você quiser. Para compor a sua música. E você vai aprender. A criar a emoção. E o humor. Que você desejar. Para a sua música. Com melodias. E progressões. De acordes. Emocionantes. Você vai dominar. Técnicas. De criação. De tensão. E energia. Para que a sua música. Simplesmente. Roube a atenção. Das pessoas. E as façam dançar. Quase que involuntariamente. Você vai aprender. A lapidar. Sua música. Com técnicas. Avançadas. De mixagem. Utilizadas. Pelos maiores artistas. E por fim. Você vai aprender. A masterizar. Para que a sua música. Fique pronta. Para ser enviada. Para as labels. Tocada no Spotify. No Soundcloud. E principalmente. Nas festas. É exatamente isso. Que você vai aprender. No treinamento. Top produtor. 2.0. Além de toda a jornada. Para se tornar. Um produtor profissional. Se você tomar. A decisão. De se tornar. Um top produtor. Agora. Eu preparei um presente. Muito especial. O treinamento. Hitmakers. Nos últimos tempos. Eu tenho estudado. Muito sobre. O que é. O DNA. De uma música. De sucesso. E esse estudo. Que vai. Além da música. Ele é. Inclusive. Tem mostrado. Quais são. As características. Que as pessoas. Buscam. Em todo. E qualquer. Tipo de arte. Acredite. Nada vira hit. Por acaso. Se você pegar. As músicas. Mais tocadas. No Spotify. As músicas. Que estão. Na billboard. Nos últimos. 10 anos. Existem apenas. Poucas pessoas. Poucos. Compositores. Por trás. Dessas músicas. Esses caras. Entenderam. Quais são. As fórmulas. Para se criar. Músicas. De sucesso. E é exatamente. Isso. Que eu vou entregar. Nesse curso. Inédito. Isso. Não quer dizer. Que você. Precisa limitar. A sua música. E não. E não. Poder exprimir. Expressar. A sua. Personalidade. Através. Da sua música. Mas existem. Alguns. Padrões. E fórmulas. Básicas. Que compõem. Os maiores hits. E é sobre isso. Que pela primeira vez. No Brasil. Alguém vai falar. Em um treinamento. Esse é um conteúdo. Extremamente. Avançado. E. Eu sugiro. Que você. Consuma. Este conteúdo. Após terminar. Toda a sua jornada. No top. Produtor. Ok. Esse treinamento. Incrível. Vai ser vendido. Em breve. Por. 497 reais. Em sua. Primeira. Versão. Mas. Por enquanto. Ele só. Vai estar. Disponível. Para quem. Entrar. No top. Produtor. Porque. Eu quero. Primeiro. Testar. Essa metodologia. No maior. Número. De pessoas. Então. O investimento. Não pode ser. Uma barreira. E eu tenho. Quase. Com certeza. Que muito. Em breve. Quando as pessoas. Testarem. E aplicarem. Essa metodologia. Que eu vou passar. Os resultados. Virão. De forma. Brutal. E aí. É claro. Esse treinamento. Vai custar. Muito mais caro. Mas. Por enquanto. Ele só. Vai ser. Uma oportunidade. Exclusiva. Para quem. É aluno. Top. Produtor. Porque. Inclusive. Eu. Acredito. Que ele. Deve. Viver. Depois. De toda. A jornada. Do top. Produtor. Se não. Não vai funcionar. Bom. Esse. Bônus. Ele. Só vai ser. Válido. Até. Sexta-feira. Só vai ser. Válido. Até. Sexta-feira. As. 23h59. E. Depois disso. Você. Vai poder. Efetivar. A sua matrícula. Sem problema. Mas. Você não vai ganhar. Mais. Esses bônus. Ok. Com. 11 módulos. Estruturados. De maneira. Inteligente. Com. A didática. Incomparável. O top. Produtor. Conheceram lá. No nosso grupo. De alunos. E criaram. Projeto. Que acabou. De lançar. A primeira. Track. Por uma. Das maiores. Leibos. De prog. Trance. Mundial. Iono Records. Esse é o EP. Que eles estão lançando. Meu Deus do céu. Que sonzeira. E falando em grupo. Esse é o EP. Esse é o maior diferencial. Do top. Produtor. A gente tem um grupo secreto. Com mais de 500 produtores. Onde todos se ajudam. E recebem o meu acompanhamento pessoal. A força desse grupo. É sobrenatural. E é fato. Que. Eu poderia cobrar. 500 reais. Ou até mil reais. Para participação. Nesse grupo. E ainda assim. Seria barato. Mas você vai receber. O seu passaporte. De entrada. Como um bônus. Totalmente gratuito. Eu tenho certeza. Que. Se você está assistindo. Até agora. Você deve estar. Ansiosíssimo. Para fazer parte. Dessa família. E poder materializar. O seu grande sonho. Nada mais justo. Do que revelar. O valor do investimento. Não é? Antes de falar. Do investimento. Eu só quero. Que você saiba. Que em todos os cursos. Da PME. Eu dou uma garantia. Incondicional. De 30 dias. Se você não gostar. Do conteúdo. Eu simplesmente. Devolvo. O seu dinheiro. E te removo. Do grupo. E continuamos amigos. Ah. Só mais uma coisa. Que eu tenho certeza. Que você vai adorar. Entrando agora. Você vai receber. Também. O passaporte. Para a nova versão. Que é o top. Produtor. 3.0. O que já é bom. Vai ficar surreal. Não vou dar muitos detalhes. Mas essa versão. Vai ter um investimento. Consideravelmente maior. Que eu estou decidindo. Ainda. Se vai ser entre mil. Ou mil e quinhentos reais. Mas a boa notícia. É que. Se você entrar agora. Você não vai pagar. Nada. Pela atualização. Combinado? Bom. O top produtor. 2.0. Custa 7,97. Você pode parcelar. Em 12 vezes. No cartão. Ou pagar a vista. No boleto. Eduardo. O curso vai fechar. As inscrições. Não. Eu não fecho mais. As inscrições. Do top produtor. Pelo menos. Por enquanto. É assim que eu estou mantendo. A única coisa que vai acontecer. É que. Se você não entrar agora. Você não vai ganhar. Os bônus. Surreais. Que eu preparei para você. Esses bônus. São válidos. Somente. Até sexta-feira. As 23h59. Depois disso. Você vai poder. Efetivar sua matrícula. Sem problema. Mas. Não vai ganhar os bônus. Como eu já disse. Esses dois bônus. Já valem mais. Do que o curso em si. E não para por aí. Quando você entrar na plataforma. Você vai se deparar. Com uma infinidade. De outros bônus. Que eu nem estou anunciando aqui. Que eu quero que seja surpresa. Enfim. Se a gente fosse somar. Tudo que você vai levar. Sem dúvida. Daria mais de 10 mil reais. E você só vai precisar investir. 797. Então clique no botão. Que está abaixo desse vídeo. E eu te vejo. Lá no grupo secreto dos produtores. Um grande abraço.